o canal meu fiesta faça você mesmo anderson torre vamos aqui agora é hoje agradecer vocês também os like as inscrições no vídeo essas curtidas aí esse joinha que vocês dão e continue seguindo meus vídeos você está fazendo coisas básicas no seu fiesta no seu exporte que tem funcionamento assim parecido com fiesta também algum carro que tem funcionamento pode acabar resolvendo de seus comentários suas opiniões críticas o que for aí nos comentários aí que sempre é bem-vindo né a gente também cresce com críticas então pessoal é o seguinte lembrando que alguns problemas mecânicos eléctricos que você tenha no seu carro procura um especialista um profissional da área que entende que estudou sobre aquilo que tem conhecimento sobre aquilo não dispensem dispensem eles não que eles são essenciais em nossas vidas aqui a única coisa que é o básico que eu venho mostrar pra vocês fazer pra você nesse canal nesses vídeos de fiesta então hoje tá aqui com o painel tem muitas pessoas que vai dizer que a bobagem besteira isso que ele tá mostrando mas tem pessoas que não sabe como ajustar a hora nem a quilometragem do seu local para o local de destino onde você tá indo para você ter uma base quantos quilômetros faz ou quanto quilômetro nada sua casa sua residência local até o destino escolhido então vou estar fazendo esse vídeo hoje para mostrar o funcionamento aqui no painel para vocês aqui o básico também vamos lá então pessoal vamos aqui agora com o painel do fiesta painel aí fiesta onde eu vou mostrar pra vocês funcionalidade desse botão e desse botão aqui do primeiro e do segundo sendo que para você ajustar a hora e quilometragem aqui você vai ter que tá com o painel ligado então você liga o primeiro estágio segundo estágio e deixa o painel ligado eu vou vir aqui pressionar esse primeiro isso é para as horas piscou solta já pulou por segundo porque eu demorei de soltar então vou esperar ele parar de piscar pronto vou aqui seguro piscou soltou agora fui eu que fui ligeiro demais mas aqui segurando piscou pronto tá piscando você vem nesse outro botão aqui pra você escolher a hora para você ajustar a hora se você segurar também ele vai ligeirinho aí eu vou deixar logo aqui no meio-dia que é o horário mesmo que eu tô realizando esse vídeo que eu tô fazendo esse vídeo meio-dia vem aqui aperto mais uma vez no primeiro vai para os minutos os minutos já tá ajustado aqui deixa eu ver minha hora tá não tá tá ajustado certinho com meu relógio se você demorar de apertar nos botões ele automaticamente para mas aí você vem aqui de novo no primeiro botão pressiona que ele vai novamente piscar o daqui é para você selecionar os minutos ou as horas esse daqui é para você pular por minutos ou pular para a hora para você ajustar o primeiro primeiro pressionou vai piscar a hora você ajusta aperta aqui de novo vai por minuto você ajusta agora vamos para o quilômetro deixa eu tirar dali esse segundo aqui botão tá marcando ali primeiro original né 106 1642 quilômetros rodado se você apertar ele vai para sua última marcação 751 quilômetros rodado então o que é que você faz para zerar você pressiona esse segundo aqui deixa ele pressionado até ele ficar zero senhora e zerou a partir daí desse zero é do ponto do seu local até o seu destino ele vai sair ali marcando o zero que tá à direita são os metros o zero que tá daqui o primeiro zero de baixo vai ser a quilometragem entendeu então tá aí o vídeo mostrando para ajustar as horas e a quilometragem se não quiser que fique nesse zero você vem para cá ele vai ficar com a quilometragem original quando você chegar no seu destino se você quiser ver só basta apertar uma vez ele ele vai mostrar quantos quilômetros você já percorreu para zerar você segura ele pressionando que ele vai zerar espero ter ajudado vocês e é isso aí peço a vocês que agora no final do vídeo de um like se inscreva aí no meu canal deixe seu comentário se ajudou vocês em alguma coisa sugestões críticas o que for vocês estão livre aí para isso e obrigado mais uma vez por estar visualizando meus vídeos obrigado pelos feedbacks obrigado por tudo aí e é isso aí faça você mesmo no seu fiesta baiano red personalité superchard seja qual for e alguns também ecosport que tem a mesma funcionalidade praticamente do fiesta também painel essas coisas então é isso aí pessoal espero vocês no próximo vídeo e obrigado aí por estar curtindo e seguindo vamos nessa pessoal para o próximo valeu e aí e aí